Fomos chamados a negar a nós mesmos. O falso evangelho não anuncia isso, mas o genuíno evangelho anuncia. Negue a si mesmo. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, o meu curso Sexualidade Cristã está para ser lançado já já. Me acompanha aí. O que pode, o que não pode na cama do cristão. Vamos falar, vai ser muito interessante. Vamos ler. Jesus dizia a todos, Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo? Está vendo? Ele está dizendo que o princípio aqui da vida é a morte. O princípio para ganhar é perder. Note isso até no aspecto natural da existência. É assim, não tem outro jeito. Para ganhar tem que perder. Se quer ganhar beleza tem que perder prazeres. Ah, não vou poder mais comer aquele açúcar, vai ter que emagrecer, vai ter que fazer exercício. Quer ganhar saúde? Vai ter que perder aí aquela dormidinha. Vai ter que levantar mais cedo e treinar. Esse é um princípio da vida. Você nota isso na vida humana, em todos os aspectos. Na natureza. Para você ganhar vida, algum animalzinho morreu. Algum animalzinho morreu. Então, esse é um princípio. Não tem como fugir. Neste mundo, não tem como fugir. A natureza mostra isso. E a vida é assim. Eu sempre falo isso para o meu filho. Olha, você vai pagar um preço. A diferença é o seguinte. Pagando à vista, você tem desconto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se ele decidir na juventude dele apenas ficar de boa. Eu não vou ajudá-lo. Eu não vou. Eu sempre falo para ele. Não vai ter nada, meu. For vagabundo, não vai ter nada. Não adianta. Não adianta. E aí, ele vai ralar na vida dele. Não tem outro jeito de prosperar a não ser trabalhando de maneira dura. Então, ele ficou relaxando agora. Olha que gostosinho. E tendo oportunidades para ter uma vida melhor. Amanhã, ele vai ralar. Você fala para ele. Mas, vai estar lá com o seu chinelinho havaiano com o prego enfiado. E, sem isso, a mulher com a bicicletinha barra forte. E não vai ter condição nem de comprar um carro. E, veja, não estou dizendo que todo mundo aqui que tem uma situação dessa é porque não trabalhou, é preguiçoso, é vagabundo. Tem gente aí, por aí, até no Brasil, gente. Que ganha uma miséria. Então, mas não é o caso do meu filho. Ele tem ótimas oportunidades aqui. Já teve um monte. Já teve um monte. Várias pessoas oferecem. Toda hora que oferecem emprego para o meu filho. Estou falando para vocês. O home school é um negócio poderoso. Os pais ficam com medo, né? Eles falam, oh, meu Deus, o que vai ser? E quando eles veem o que o meu filho faz, né? Todo mundo quer dar emprego para ele. E ele, não. E eu que fui falando, não, aqui não. Alguns deles também, não, não quero fazer isso. Estou aqui pensando mais em outra área. Mas, enfim, é isso. Se for preguiçoso, hoje, ele vai pagar a conta amanhã. É igual, por exemplo, na escola também. A gente via às vezes isso, né? O carinha estava lá e só vagabudeando. E aí o outro estudando, se dedicando. Estudando não, né? Não tem nada a ver a escola, basicamente, com o estudo. Estava lá aprendendo decoreba para passar no vestibular. Passou e estava ganhando um salário melhor. Acaba ganhando um salário melhor. Então, está vendo? A vida é assim. Para ganhar, tem que perder. Você vai perder. Alguma coisa... Neste mundo, não tem jeito. Não tem como ir para a mercearia, ir para o mercado, e trazer carne e não deixar nada lá. Você vai ter que deixar o dinheiro lá. É o ciclo da vida, é natural isso. Jesus está falando de algo espiritual, mas até na vida natural a gente vê isso. Se quiser ganhar, tem que perder. O que você quer ganhar? Mas tem que calcular o que você está disposto a perder. Por exemplo, muita gente está preocupada, eles estão dispostos a... Para ganhar dinheiro, eles estão dispostos a perder um monte de coisa. Perder família, perder saúde. É engraçado, porque o que Jesus está dizendo aqui, aquele que preservar a vida, ele vai perder, mas aquele que perder a vida vai ganhar. É o oposto dessa questão que a gente vê aí em relação ao dinheiro, por exemplo. Quantas pessoas estão dispostas a perder a alma até, para ganhar o mundo? Jesus fala disso aqui nesse contexto, de que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Não adianta nada. Então, é justamente sobre essa negação em relação às nossas cobiças. Sabe? Abrir mão de nossas cobiças. Você abre mão, às vezes, de dinheiro. Muitas vezes tem que abrir mão de dinheiro para ganhar paz, para ganhar tempo com os filhos. É assim. Não tem jeito. Não tem jeito. Mães, quantas mães, para ganhar felicidade, alegria com os filhos, tem que perder a carreira. Pode trabalhar, óbvio, mas alguns serviços que são incompatíveis com a criação de filhos. Se quiser ganhar, tem que perder. Não tem jeito. É assim que funciona a vida. É impressionante como que muitas pessoas elas vêm para a igreja e eu creio até que elas se convertem, mas elas vivem uma vida ruim. Como, por exemplo, os cristãos lá no deserto. O Novo Testamento vai dizer que eles, ao passarem pelo Mar Vermelho, eles foram batizados. Então, assim, possivelmente eram até crentes, eram salvos, mas morreram no deserto. Então, eu até acredito que é possível a pessoa se converteu, mas tem uma vida aquém do que ela poderia ter. Por quê? Porque ela teve uma fé em Cristo para ser salva, mas não tem fé em Cristo, por exemplo, para seguir o discipulado. Ela não tem fé para abrir mão de algumas coisas, para ganhar outras. E aí tem uma vida ruim, mesmo sendo crente, mesmo sendo cristã. Pode até ser um genuíno cristão, mas não tem fé para perder, porque é necessário fé. É necessário crer em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas que não querem obedecer são as mesmas que não creem. Por exemplo, o pastor que ele deixa de pregar a verdade porque ele tem medo de perder emprego e por aí vai. Está vendo? Ele não crê que Deus vai sustentá-lo. Ele não crê. Ele não crê. É só por meio da fé que a gente consegue obedecer, que a gente consegue abrir mão de muitas coisas. não há outro jeito. É por meio da fé. É por meio da fé. Se você quer ter uma vida plena, você precisa perder. Aqui eu vou dar outra aplicação. Ah, se tem uma coisa aqui, ah, que é libertação, é não se preocupar com a opinião alheia. Aquele que perder o seu nome vai ganhar paz. É, é, não se preocupe com o que vão dizer do seu nome. Faça o que é certo. vão te xingar. Mas esteja disposto a perder o seu nome. Deixe eles colocarem o seu nome na boca do sapo. Deixe, deixe, deixe. Não se importe. Não se importe. Esteja disposto a fazer o que é certo e ser xingado por isso. Você vai perder amizades. Talvez o seu nome vai ser xingado, mas você vai ter o abraço de Deus. Você vai ter a paz na alma. Está vendo? Aquele que perder a vida é que vai achá-la. Aquele que perder a vida é que vai achá-la. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bem dizemos o teu santo nome. Ajude-nos, ó Pai, a estarmos dispostos a perder para ganhar. Que a graça do Senhor seja conosco, que o teu Espírito Santo seja conosco. Nós te buscamos, ó Rei dos Seis. Nós te louvamos, ó Deus vivo e Todo-Poderoso. Clamamos a ti, Pai, para que a tua mão nos alcance a cada manhã, para que o teu Espírito Santo esteja conosco nos conduzindo, para que possamos fazer o que é correto. Porque se temermos ao Senhor, não precisaremos temer a mais ninguém. Abençoe o nosso dia, livra-nos do mal, guarde-nos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.